Meu amor, será que a gente vai se ver de novo? Faz assim, só cole em mim, quero te ver de novo Me diz aí menina se você tá bem Eu te fiz essa rima, diz que eu mandei bem Não é uma obra-prima, desculpa meu bem Mas essa aqui eu te prometo, não é pra mais ninguém Eu virei refém do seu jeito Não, 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 não tem mais defeito Sempre que ela vem, tá perfeito Se quiser ficar na minha vida pra sempre, eu aceito aí Ela tava passando no alto do morro Mano, toda vez que ela passa eu morro Sempre fui do mar, tava todo bobo Mano, toda vez que ela passa eu morro Ela me viu, eu falei psiu Ela olhou, eu sorriu, a meu doce socorro Mulher virtuosa, ela é meu tesouro Mais do que rubi, mais que prata e que ouro Então vem, vem, vem pra minha laje, vem cá Pode até não ter visão pro mar Mas prometo que nós toca o céu É que eu não sei, eu tava pensando em talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar É que eu não sei, eu tava pensando em talvez A gente podia sumir e buscar um lugar pra ficar Sinto que falta uma peça, a vida tem dessas Leva o amor da gente de repente Aproveite o melhor do que vem Mas se lembre bem, mas se lembre bem Que nada disso é permanente Noite passada tentei esquecer Estraguei de beber de novo desse jeito Tô aprendendo a lidar com a falta E hoje a ressaca só não dói mais que o peito É que eu tenho tanto, tanto de você em mim Quanto mais tento entender fica pior Nossa história merecia um outro fim No jardim da saudade Recondações são flores No jardim da saudade O amanhã pode ser tarde Me desculpe, mas assim que os arianos são Ainda mais com o ascendente em escorpião Eu queimo com fogo e apago a erupção Você nunca vai poder me ter na palma da sua mão Mas me liga aqui e se pá Vou aí, vou chegar, vou levar Um brigadeiro de colher Pra gente fingir que assistir filmes que nunca vai Te quero sem talher Eu tô voltando pra casa Vou morar nos seus beijos Vou viver nos seus olhos Sufar nos seus cabelos Desbravar os seus sonhos Desvendar seus desejos Vou fazer de tudo pra você não me deixar Eu sei que dizem que não existe mais amores Como antigamente Que hoje em dia amor é coisa que ninguém mais sente Eles não tem visto a gente tão recentemente Eles não tem visto a gente tão recentemente Coincidentemente ela é capricorniana Indomável como aquela do Tiago Mack Coincidentemente eu também me chamo Tiago E toda vez que encontro ela eu escrevo um rap É que eu tenho tanto, tanto de você em mim Hoje eu tento transformar em samba jazz A nossa história reja a Guinness de Machina Eu digo enfim, me desculpe Mas assim que os arianos são Ainda mais com o ascendente em escorpião Eu queimo como fogo e apago a erupção E hoje eu me encontro exatamente aqui na palma da sua mão Meu afeto me esmagou E eu senti que nem doeu Um disparo me acertou E eu nem sei o que me deu Acordei primeiro pra te ver dormir Fiz barulho pra te acordar Tava com saudade de te ver Te ouvi cantar Se um dia nesse samba couvesse O quanto o coração aquece A falta que não tem a prece Que me faça entender seu beijo Eu vejo o sol chegar e é tão lindo Mas quando te olho me vejo sorrindo Me conhece a luz de te amar E só Eu faço do presente o destino Uma razão é mais que um motivo Então me deixa só te ouvir falar E eu e tu ouvindo flores De gareano mesmo fone Nosso amor o fio une Meu Deus parece que foi ontem que eu tive Assume O seu ciúme com meu nome E isso não resume o que nós somos Por telefone Só vou te responder Nós somos jovens Se quiser paz Se tem o seu good vibe Se quiser mais proteção Um hooligan Se quiser demais Eu vou cumprir minha demanda Eu sou amado Esses doces tão tudo azedando Se dane Quando vimos Toda a grana Na alfândega Transação Eu sou do Brasa Essa é a solução E a comemoração do gol É amor e samba É amor e samba